Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Juslene Hatchkov e vocês podem me chamar de Jus. Bora lá continuar os preparativos do aniversário do Jonatas, tá chegando, vai ser esse mês. De outubro, já tem playlist aqui com esse tema, então dêem uma olhada aqui embaixo pra vocês acompanharem todos os vídeos dessa saga. Já deixa o like aqui no começo do vídeo, já comenta aqui, hashtag JonatasFaz3, pra poder eu saber que vocês já chegaram, já estão interagindo no vídeo. Seu like, seu comentário ajudam muito no engajamento do vídeo e fazem toda a diferença. Então, muito obrigada a todo mundo que comenta, todo mundo que interage, eu tô lendo todos os comentários e vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui, e tô fazendo mais coisas das caixinhas. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês fazendo o porta kitkat barra porta bis, que você pode usar pras duas coisas. Eu vou colocar bis porque aqui na minha cidade tá mais em conta. Se eu conseguir kitkat mais barato, né, eu compro. Mas por enquanto o bis tá mais barato, então eu vou fazer um porta bis. Mas aí no próximo vídeo eu mostro. Bora lá comigo acompanhar o que eu tô fazendo aqui. Gente, teve uma seguidora maravilhosa que falou pra eu colocar o número 3 na caixinha, um tamanho grande. Então eu tô aqui com a minha massinha de biscuit, ó, azul. Vou mostrar pra vocês o tom dela. Esse azul aqui. E aí, oi amor. Deixa aqui, amor. A mamãe vai fazer o do seu aniversário. Do meu aniversário? Sim. Obrigado. De nada. Você tá animado? Uhum. Tô animado do meu aniversário. Eu tô perdendo, então. E quem que você vai convidar pro seu aniversário? O que é? Quem mais, meu filho? O seu lugar, meu filho. Hum, quem mais? O que é? Tá bom, você já falou, Thiago. Quem mais? Não sei. A vovó e a vovô? Hum. Hã? A vovó e a vovô vão chegar. Quem mais? O Mano, eu? O Mano e o Cê. Ah, tá. Eu vou poder ir? Uhum. Ai, que bom. Quem mais? Eu. Ah, você. É verdade, você tem que ir, né, Jonatas? Uhum. Pra começar a minha festa. Pra começar a tua festa? Uhum. Tá bom. Ai, gente, esse menino é uma figura. E começou a minha festa, mamãe. Mas ainda não chegou. Vai chegar ainda a sua festa. Ainda? Ainda. Ainda. Ih, não deu certo. Tem que deixar mais durinho. Ainda vai chegar a sua festa. Consegui. Ainda. Ai. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Abre a mão, abre, abre a mão, isso, aperta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. peraí, deixa eu ver se consigo mostrar de lado aqui, ah lá tá vendo? ainda vai secar, né esse outro que eu fiz ainda não secou 100% e ainda falta pintar então eu tô esperando secar pra poder pintar e aí eu vou colar nas caixinhas, provavelmente inclusive vai ser nessa caixinha aqui colocar ele aqui, ó, aí vai ficar bem bonitinho né, o que vocês acham? ó tá, eu acho que vai ser assim nessa caixinha aqui aí talvez eu coloque uma lua ou o número 3 junto, não sei vamos ver ainda o que que eu faço vou colocar o número 3 em todas as caixinhas ai gente, então, aí eu vou fazer assim, tá, eu vou colocar algumas coisas aqui, vou ver se eu faço mais algumas estrelinhas de biscuit também porque eu quero colocar umas estrelinhas no porto Kit Kat porque só tem uma estrela que sobrou porque eu não sei o que aconteceu com as outras eu acho que o Jonatas pegou, porque ele tava brincando com os meus, com quando fala, com os biscuits e eu acho que ele pegou pra brincar e deve ter levado pra algum lugar e eu não vi, tá então eu vou fazer mais algumas estrelinhas porque aqui eu só tenho 3 e... eu tô achando algumas aqui perdidas por isso que só tenho 3 mas é isso, tá e aí depois vou mostrando pra vocês como tá ficando espero que vocês estejam gostando dos vídeos eu tô fazendo com muito carinho tô tentando trazer o passo a passo pra vocês tá, tentando trazer ideias e mostrando como que funciona aqui no dia a dia fazendo esses... essas coisas diferentes tá bom? vocês não sabem o que eles fizeram agora os dois foram tomar banho um dando banho no outro você acredita? estavam brincando na sala de repente ficou quieto aí chegou um moço que eu fui lá buscar esse aqui aí fui lá a hora que eu tava saindo eu ouvi barulho de chuveiro eu falei uai aí fui ver os dois estavam tomando banho um dando banho no outro não pode? hã? não pode eu não falei que não pode? só falei que vocês não me avisaram mamãe gente, olha esse aqui já vou, filho esse aqui é brilha balão ui, tirei a tampa brilha balão é pra dar brilho sabe os balões que geralmente ficam fosco? que geralmente são aqueles mais metalizados aí eu comprei esse daqui pra passar no balão pro aniversário do Jonatas pro seu aniversário pra sua festa ó, eu fiz aqui o 3 que uma seguidora me indicou fazer o Jonatas já tá aqui com a mãozinha né e aqui, gente, ó eu tô com uma cola que eu vou colar aqui o 3 bem aqui vamos ver se vai grudar foi a mesma cola que eu usei pra grudar os outros então, né, tem que colar mamãe, eu vou estragar o meu número calma aí eu não vou estragar o seu número não vai estragar o meu número? não, prometo promete? uau ai, gente, se joga muito legal esse número muito legal esse número eu preciso de alguma coisa pra deixar em pé esse 3 até secar pra ficar aqui, mamãe pra não precisar ficar segurando e aí depois que ele seca ele fica, ó porque essa daqui, ó eu colei com essa cola aqui tá bem grudado opa, não tá nem dando pra ver aqui, ó então eu tenho que deixar alguma coisa segurando esse 3 pra não sair do lugar olha vai vamos ver se vai deixa eu deixar ele quieto aqui, né pra não cair e aí eu vou colar na outra também você tá gostando, Jonathan? das caixinhas que a mãe tá fazendo? hum então empresta aqui deixa eu pôr esse 3 aqui deixa eu pôr um aqui que tá mais sequinho tá bom, obrigado legal legal dois números legais dois números legais 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 é, vai ter que ficar segurando senão vai cair ele vai ficar aqui não vai se não, amorzinho vamos lá vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, como eu falei, não terão muitos personalizados, mas os que terão eu quero que sejam bem bonitos, eu quero que seja... Hã? Quer aparecer? Quer? Fala. Ai, eu sou... Quantos anos você vai fazer? Fala pro pessoal, três? Assim, ó... Três aninhos. Três aninhos. Vai, eu vou dar um sorriso aqui, ó, ó, faz assim. Três aninhos. E aí, gente, é o seguinte, não terão muitos personalizados, mas os que tiverem eu quero que fiquem bem bonitos, né, Jonatas? Vou caprichar, fazer tudo com o maior carinho, com o maior amor. Eu estava já separando a decoração, também estava já alugando a cama elástica. Vai ter cama elástica? Enfusicador. Enfusicador. E o que mais? Enfusicador. E o que mais? O cabrinho do cabrinho não dá. Não dá? Não. Será? E o cabrinho? O cabrinho dá. O cabrinho dá? Eu estava separando lá, estava mandando mensagem já, pra separar. Olha os cabrinhos! É? Já dei entrada já. E o capotô! E o capotô? Capotô. Já dei entrada, então agora é trabalhar pra fazer o restante. Ainda falta a questão da comida, da bebida, dos descartáveis, que eu vou comprar tudo depois, né, já bem perto da festa. E aí eu vou gravar vlog, vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Manda beijo pro pessoal. Manda beijo. Beijo. Beijo, gente! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Casinha!